Oi, meus amores! Hoje o meu bate-papo é com muito orgulho. Eu sou fã dessa mulher, ela arrasa e o Brasil também ama. Começa agora lisa, leve e solta. Ao meu lado, a rainha do pagode, meu amor. Eliana de Lima. Que prazer! Eu tô assim, emocionada mesmo de ter você aqui comigo, a gente bater esse papo. Obrigado, lisa, obrigada. Porque você canta muito. Encanta, né, gente? Encanta, encanta. É, estamos aí, né? Esse ano eu completo 40 anos de carreira. 40 anos. E ainda tem gente que acha que eu sou carioca. Gente, eu sou de São Paulo. Olha aí, tá vendo? Todo mundo achando. Nós somos a Leste, nós somos nós. E que ama samba, né? Sim, eu comecei a cantar samba desde novinha. Com 18 anos, fui conhecer uma quadra de escola de samba e foi aí onde tudo começou. Onde tudo começou? Começou exatamente no Peruste? Não. Comecei na Cabeções de Vila Prudente. E depois de três meses, fui para a Príncipe Negro, devendo o samba enredo, o samba ganhou na minha voz e eu puxei na Avenida. E isso, e deu no que deu. Isso foi em 1986, 81. Não, mas você foi atrevida, né? Porque você chegou com a vontade de cantar. Você, inclusive, quem te levou pra uma escola de samba foi um amigo, né? O primo, né? Seu primo, né? Meu primo, meu primo. Ele que me levou pra conhecer. Que também era o seu melhor amigo? Mas desde menina, quando eu ia comprar algum disco, que na época era o Bolachão, eu sempre comprava samba. Era Martinho da Vila, Bete Carvalho, Clara Nunes, Alcionde. Vamos explicar então pra essa nova geração. O que era o Bolachão? Bolachão era o disco desse tamanho assim, ó, né? Era aquele redondo pretinho. Não tinha CD nessa época. Não tinha CD nessa época. O CD entrou em 91. Logo depois que eu estourei com a música Desejo de Amar, conhecida como Dere Rê, depois de alguns meses foi lançado o CD. Tá, e aí você tomou conta, né, do vocal nas escolas de samba, né? Sim. Você foi pioneira nas escolas de samba? Porque tem Bernadette também, a gente sabe que tem a Bernadette. Sim, a Bernadette, apesar de ela já cantar em algumas escolas, ela surgiu no samba, no Samiede, no dia que a minha filha nasceu. Delícia. Que ela já estava fazendo alguns ensaios comigo e a Mônica resolveu nascer no dia do carnaval e aí nesse dia ela puxou a peruxa. Que delícia. Aí depois, se não me engano, ela ficou mais dois anos sendo a puxadora oficial da peruxa. Mas antes de mim, antes dela, tinha a cantora Silvia na camissões de Vila Prudente. Que ela também. E aí, quando eu comecei, ela parou, porque ela foi viajar pra fora do país, cantar em navios e conhecer o grande amor da sua vida e mora fora do país até hoje. Que maravilha, né? Mas e a tua relação com a Leandro também? Foi bem legal a Leandro. É, fiquei alguns anos ali, né? Sete anos a Leandro, sete, oito anos, a peruxa também sete anos. Tem história pra contar, né? Cantei pro Jamelão em 88. Então, eu ia te perguntar em relação a isso com o Jamelão. Como era essa relação com ele? Algumas pessoas diziam que ele era muito bacana, outras diziam que era um pouco difícil. Como era a tua relação com o Jamelão? É, até mesmo pela idade dele, né? Se ele era ranzin, ele até tinha esse direito, né? Mas ele era um cara extremamente profissional. Profissional até embaixo d'água. Entendi. E eu gostei muito de trabalhar com ele, porque nós chegamos a um acordo na tonalidade do Samirret. Não teve estrelismo nem da parte dele, nem da minha parte. Vamos fazer o que é melhor pra escola. Então, achei isso muito legal da parte dele. E eu tenho muito orgulho. Eu sou a única mulher que cantou com o Jamelão. Única mulher que cantou com o Jamelão. Levou lá. Por que será que foi a única? Porque foi a única que cantou os olhos dele? Não, talvez não. É porque não há espaço ainda pra muitas mulheres, né? Infelizmente. Isso dentro do samba? Dentro do Samirredo. Do Samirredo, nas escolas de samba. Cantoras tem milhares de samba. Tá, mas isso ainda entristece? Sim, porque eu acho que a mulher tem condição normal como qualquer homem. Sim. E eu ando, essa semana eu fiz algumas rádios e a gente comentou, né? Que na época que eu era fichadora de samba, que era eu na Peruche, o Royce na Rosa, Portela na Mocidade Alegre, o Tobias na Vai Vai, a gente começava a defender o Samirredo na avenida e era sozinha. Hoje é uma ala musical, onde o cara pode descansar, ele pode beber um copo d'água. Na minha época a gente não tinha como nem beber meio copo d'água. Sim, é verdade. Porque a gente era sozinho. E hoje existe uma ala musical que faz isso. É verdade. E se existe essa ala musical, por que não abrir um espaço pras mulheres? Sim. E aí é uma luta que também você vê há tanto tempo, né? É, eu levantei muitos anos nessa bandeira. E toda entrevista eu falo, tem que ter mais mulheres, porque eu não sabia que é bonito. Entendi. Agora, por que você saiu da Leandro? Eu resolvi que eu nunca ia mais fazer carnaval. Não foi nenhum tipo de briga, nenhum tipo de risco? Não, teve uns aboecimentos, que eu acho que não vale a pena falar, que já passaram tantos anos, né? Mas eu decidi que eu não queria mais fazer. Porque graças a Deus, do carnaval eu consegui fazer. Eu sou uma cantora, que eu sou uma vendedora de disco, e eu fiz a minha carreira a nível Brasil. Então, graças a Deus, pouco ou muito eu tô sempre trabalhando. Teve as fases mais altas, depois tem as fases mais calmas, mas ainda hoje eu sobrevivo do meu trabalho. E aí pra você assinar um contrato, pra você ir pra uma escola de samba, onde você não vai poder estar nem o final de semana na quadra, aí é sacanagem também. Entendi. Né? Entendi. Então, tudo tem que compor, né? Então, pra mim não viram. Tem que ser uma junção, né? Isso. Tem que pensar em todo mundo, né? Exatamente. Eu acho que a comunidade, ela precisa do puxador de samba ali perto dela. É verdade. Né? Porque a gente que incentiva eles a cantar o samba na avenida. Sim. Agora, Eliana, como é que você vê hoje o samba? Tá ficando de lado ou ainda continua em alta? Ah, eu acho que o samba é um estilo, como dizia Bete Carvalho, o samba agoniza, mas não morre. Ele tá em evidência, mas ele poderia estar mais em evidência, como outros estilos, né? Mas o samba é a nossa música popular brasileira, tá em alta, tá em baixa, é tudo com a gente, não tem jeito. Hoje você falou que sobrevive da música. Sobrevive até hoje, sustenta a tua família, paga as tuas contas com a música. Sim. Mas sempre foi assim ou não? Já passou por alguma dificuldade? Ah, eu acho que todo artista passa por dificuldade. Isso antes de você conquistar, depois você conquista, aí tem os auges, né? O auge, depois tem, por exemplo, tô há alguns anos sem gravadora. Quer dizer, não existe mais gravadora, né? Mas, por exemplo, agora eu comecei a fazer um trabalho com o Lércio da Costa, com a música nova, Dona da Casa Sou Eu. E é difícil você encontrar pessoas no meio artístico, investidores, que queiram investir na carreira de cantoras. Entendeu? É mais cantor solo, ou mais grupos de samba. Você não vê investidores investindo nas carreiras das cantoras. Principalmente nas veteranas. E, de repente, tô aí começando a fazer um trabalho com o Lércio, a coisa tá caminhando, e eu acho que vai virar legal. É, você... Hoje, infelizmente, perdemos a Beth. É. Beth, que era a grande diva, inclusive, do samba, né? Alguns estão deixando a gente. É verdade. E aí, existe uma preocupação com uma nova geração agora, pra que o samba definitivamente não morra. Pessoas tão boas quanto você, que chegou e revolucionou. O jeito que tá falando que o senhor morreu. Eu acho que o Brasil, o Brasil fala isso. Eu acho que o samba, ele vai passando de pai, de vô pro filho, do filho pro neto, entendeu? É o estilo brasileiro, o senhor nunca vai morrer. Não. O samba tem a sua essência, tem a sua verdade. Ele tá no sangue do brasileiro. O cara pode falar o ano inteiro, aí eu gosto de sertanejo. Mas quando chega no carnaval, meu bem, no natal, ele põe o samba lá na casa dele e sai sambando. Essa é a verdade. Sempre foi assim, mas não é. É verdade. O cara fala, aí eu gosto de MPB, aí eu gosto de sertanejo. Então existe uma hipocrisia. Mas quando chega aniversário, churrasco, natal, festa, taco o samba lá e sai dançando. Não tem jeito. É verdade. E Leandro, você, inclusive, encarou alguns desafios na televisão, né? Que era além do peso. Além do peso. Conseguiu manter o peso. Consegui até hoje, graças a Deus. Consegui, porque é uma reality. Você entraria numa fazenda, por exemplo? Ah, não sei. O cachê tem que ser bom, né, amiga? Primeira coisa, o cachê tem que ser bom, né? Eu acho que a fazenda é uma coisa que você fica muito exposta. E você tem que pensar muito no que você fala. Mas quando chega lá dentro, as pessoas passam a não pensar naquilo que fala e extrapola e vira uma maderno na vida da pessoa. Eu acho que é muita exposição, né? Você não entraria. Olha, se eu entrei no além do peso, que é muito mais exposto ainda. Sim, verdade. Porque ali está lidando com o seu corpo, com a sua verdade. A vaidade feminina. Não é verdade? A vaidade. Se bem, quando você entra num programa desse, você deixa a vaidade de lado. Porque ali tem certos exercícios que você tem que fazer e que às vezes você não consegue. Você se sente envergonhado, humilhado. Mas com o passar do tempo, você consegue fazer. Mas você se incomodava com o seu peso? Se incomoda com o peso? Antes de entrar no além do peso? Ou antes ou depois? Ah, me incomodava sim. Eu sempre fui cheinha, mas eu cheguei num peso de quase 120 quilos. Aí eu fiz a bariátrica. Aí fui para 86 quilos. Fez a bariátrica a quanto? Há 15 anos. E aí quando a lei do peso me convidou, eu estava com 93. Falei, não, eu já engordei. Olha quanto que eu já engordei. É 7 quilos, né? É 7 quilos? Sim. Aí eu falei, não, eu vou entrar. E meu marido falou, pensa bem, não vai desistir. Falei, ah, se eu não conseguir, eu peço para sair. Não é verdade? Mas não é? Não está aguentando, pede para sair. O contrato não era obrigatório. Ah, tá. Se você não permanecer, você não ganhava o seu cachê por mês. Entendi. Esse é o problema. Entendi. Aí você já pensou nas contas, né? Lógico, você acha que eu desisti? Imagina, eu queria o cachê inteiro. A gente é brasileiro, tem que matar o leão por dia. Mas foi uma experiência maravilhosa. Foi incrível. Se tivesse que ir de novo, eu iria. Olha aí, tá vendo? Enfrentar um reality, né? Porque eu fiz coisas que eu jamais pensei em fazer. É, tipo... Porque na realidade, a gente não sabe a força que a gente tem. Andar naquele cordão, como é que chama? Naquele fio, é... Sei, sei. Todas aquelas coisas, todas... Oi? Tirolesa. É, que você tinha que andar. Sei. Aquela coisa... É uma loucura. Nunca eu achei que ia andar naquilo. Menina, você conseguiu... Viu que a gente faz coisas que a gente nunca gostou da vida? E o maridão ficou com ciúmes? Não, e também os exercícios que são pesados, né? Tinha vezes que eu chorava porque o meu joelho doía. É, é. Ai, era um inferninho também. Era um inferninho. E tudo aquilo era verdade. Quando o brófilo brigava com a gente, tem gente que pensava que era montagem, mas não era não. Era de verdade mesmo. Quando ele dava bronca, ele dava bronca. Menina, era mesmo. Mas você não ficava brava, não? Porque você parece ter uma personalidade forte. Eu ficava. Agora ele passa a... Ah, mas se ele tava assim, ele tá certo? É, entendeu? Porque muita coisa eu não queria fazer por causa do joelho. Ele falou, mas você tem que fazer por causa do seu joelho. Você tem que tentar fazer pra melhorar o seu joelho. Quando você ganhou o título de rainha do pagode, você até hoje ostenta esse título? Olha, não por eu ser muito humilde, mas eu não me acho rainha de nada. Eu me acho uma das pioneiras, uma das mulheres que veio brigando pelas mulheres no samba de São Paulo. Eu acho que eu fiz a minha parte. Aí me deram esse título. Foi a Gleito Xavier na época, na Band FM, que me deram esse título. Agradeço muito. E ficou, né? Ficou o título. É isso. O que é que falta uso nas mulheres? Bom, na área do carnaval, eu acho que no carnaval ainda falta coragem. Porque tem muitas mulheres que cantam bem, mas tem medo de enfrentar uma escola de samba. Porque também é assim, nega, eles querem ir logo na escola de samba, que é... pegou vice-campeonato. Não, você tem que começar nas pequenininhas. Que você não começou na... Eu comecei nas pequenas. Vem mostrando o seu trabalho, pisa, miudinho, que você chega lá. E você encarou muitos desafios. Uma delas foi uma mulher branca dentro de uma escola de samba, né? Onde as pessoas diziam, não, escola de samba, o samba só é pra negra. Não, não. O samba é pra todos. Eu fui muito bem recebida. Sempre agradeço, sabe? A raça negra que, sabe, me abraçou. Pode, tem... Nem Jesus Cristo, infelizmente, agradou a todos. Não seria eu que ia agradar. Tem aquelas pessoas que falam, ai, mulher cantando samba e redo, não. Ai, prefiro homem e tal. Mas e daí? Deixa eles falar, né? Você sente uma mulher empoderada? Eu me sinto, porque graças a Deus, é... Como você disse, uma mulher branca. Eu comecei com 18 anos. E eu fui galgando o meu espaço. Hoje eu tenho graças a Deus, tenho respeito no Brasil inteiro. Você foi muito assediada quando mais jovem? Sim. Sim, por famosos, inclusive. Você é curiosa, hein? Não, amiga, é que a gente gosta de uma fofoca, né? Mas eu não vou falar, né, querida? Não, mas é porque hoje você tá uma legatada, né? Você acha que eu quero dar meus babados? Não, mas a gente conta só que ninguém vai saber, viu? Só pra gente aqui. Então na hora que a gente desligar a câmera, eu te falo. Mas você sabe de uma coisa? Como eu frequentava escolas de samba e eu tinha que me impor, eu não arrastava os namoradinhos pra quadra. Tá, mas chegou a ficar, né, amiga? Sim. Os famosos, famosão mesmo? Sim. É mesmo? Você foi danada? Fui. Eu sou casada há 26 anos, né, meu bem? Encontrou o homem da sua vida, há 26 anos atrás. Olha a minha filha ali, ó, a Marina. Linda, inclusive, a filha, né? Parece que tá começando a cantar, inclusive. É, ela tem uma bonita. Não, eu tenho quatro filhas. Quatro filhas. Mariana, Mônica, Marina e Vitória. Que delícia, todos cantam. Não, ela e a Mariana gostam de cantar. Você se preocupava com que algum dos seus filhos seguissem a carreira artística por tantas dificuldades também que você passou? Ah, eu prefiro que eles procurem outras profissões, né? Porque não é fácil ser artístico no Brasil. Quando nós tínhamos ainda a gravadora, a caminhada era até um pouco mais fácil. Mas hoje mudou tudo, né? Hoje, pro artista estourar, ele tem que ter um investimento muito grande. E não é tão simples assim. Você já não chega cantando tendo um investimento grande. Ou, Eliana, você ganhou muito dinheiro. Não. Você perdeu muito dinheiro ou não? Ou ganhou? Eu não ganhei muito dinheiro porque na época que eu estourei... Eu até falei numa entrevista essa semana. Eu estourei em 91. E na época, eu assinei um contrato com uma gravadora que era considerada pequena. Sim. Quando o Franco, que era empresário, Zezé de Camargo Luciano, pediu pra ler meu contrato, ali era uma oportunidade da minha carreira crescer. Mas quando o Franco leu o meu contrato, ele falou, a gravadora não te dá condições nenhuma. Então, não dá pra me fazer um trabalho com você. O Franco, que lançou tanta gente... Exatamente. Ele se interessou em trabalhar comigo. Mas o meu contrato era tão ruim pra mim que não deu certo. Mas tudo bem. Eu acho que tudo que aconteceu na minha carreira valeu. Eu trabalho até hoje. Você foi muito enganada? Ah, todo mundo é, né? É. Todo mundo é. E isso prejudicou um pouco. Prejudicou bastante. Esse primeiro contrato que eu fiz com essa gravadora me prejudicou muito. Entendi. Eliana de Lima, meu amor... Mas não é passada, né, meu bem? Querida, eu estou muito feliz de conversar com você. Adorei. Eu adorei te conhecer. A gente está ao lado de uma rainha, né, Brasil? Olha aqui. Ao lado de uma rainha, você que arrasa. E é óbvio, conhecida pelo Brasil todo. Graças a Deus. Não só pela voz, mas pela música que marcou a tua carreira. Já chegou em algum momento na tua vida que você pensou assim, não vou mais cantar a tão famosa, o Deriri. Não tem como. Você já pensou, não vou tirar do show. Às vezes você começa o show com ela e termina com ela. E tem que ser, né? Tem que ser. Ah, então a gente vai acabar essa entrevista também assim. Muito obrigada. Quem quiser te seguir nas redes sociais, quais são as redes sociais? Fala com a gente. Então, Instagram, Eliana de Lima. É oficial Eliana de Lima. Oficial Eliana de Lima. Oficial Eliana de Lima. E face... Eliana de Lima. Eliana de Lima. Eliana de Lima. Sigam também a gente. E contato para a show, você pode dar? São Paulo, é 011-99715-3656. Isso, contrate, leve para a sociedade. Fala com o Marcos. Marcos, Marcos que é o homem do dinheiro. Isso. Gente, sigam a gente também nas redes sociais. Arroba blog da Lisa, arroba Lisa Gomes Repórter, www.blogdalisa.com.br para as notícias dos famosos. Valeu. Muito obrigada, gente. Beijos, compartilhem. Adorei. O Tererê, é isso? O Tererê, foi sem querer, que derramei toda emoção, um tererê, que cerquei seu coração, um tererê.